CIRCLE OF THE MOON Um Castlevania com potencial extremamente alto, com ideias incrivelmente bacanas, mas com uma execução que envelheceu bem mal, ainda mais se comparado aos outros Metroidvanias do Game Boy. É, aqui tô eu falando de Circle of the Moon de novo, mais cedo do que eu imaginaria. Se você segue meu canal, sabe que já fiz uma análise completinha desse cara no passado, e infelizmente saí dessa aventura com um gosto bem amargo na boca, principalmente por causa dos problemas de sorte. CIRCLE tem um sistema de magias bem legal, que combina cartas elementais com cartas de ação pra fazer coisas bacanas. O problema é que pra você conseguir essas ditas cujas, precisa ter uma paciência enorme, conhecimento dos monstros corretos e nada pra fazer. Como vocês já sabem, na minha opinião, um bom Metroidvania vai fazer o possível pra fazer a sua progressão pelo castelo, pelo cenário, pelo que for, ser divertida, te recompensando por fuçar todo o santo cantinho. E o sistema de cartas do Circle aplica justamente o contrário. O jogador fica plantado, entrando e saindo de uma sala pra matar monstros específicos, só pra conseguir cartas melhores pra poder se divertir um pouquinho mais na sua aventura. Há algum tempinho atrás, eu tava fuçando algumas comunidades de Rome Hacking e blá blá blá, e descobri um mod pro Circle of the Moon, que abriu um sorriso enorme no meu rosto. O nome dele é simples. Modo de Carta. E o seu efeito é justamente corrigir a minha maior crítica contra o jogo. Ele coloca diversas e diversas cartas espalhadas pelo castelo, removendo completamente a necessidade de sorte. O mod foi lançado por DevAunt em outubro deste ano, faz mais ou menos um mês aí desde a data de postagem desse vídeo, e eu me senti obrigado a testá-lo, ao menos pra ver se funcionava direito. E posso confirmar pra vocês que ele faz o que propõe. E mais! Esse é um dos mods mais inacreditavelmente incríveis que eu já vi, porque ele corrige a maior crítica que eu tive com esse jogo, deixando a experiência pelo menos 50% melhor, no mínimo, cara. Sim, você vai encontrar as várias cartas do jogo através da exploração dos cenários e salinhas, como em um bom Metroidvania. Nada mais de ficar lá matando o mesmo bicho 30 mil vezes seguidas, ou entrando em wikis pra saber qual é a porcentagem, ou equipando um monte de coisa de sorte só pra ver se isso ajuda. Você pode simplesmente desligar o cérebro e explorar, como deve ser. O criador do mod fez o possível pra deixar a distribuição de cartas balanceadas, e no meu experimento, consegui 4 cartas em 40 minutos, mas nenhuma delas quebrou o jogo ou coisa assim, nada de ser super apelão em 40 minutos. Inclusive, uma das cartas mais legais é conseguida agora muito facilmente. Você só precisa fazer esse saltinho nessa área meio difícil e pronto, adquire a carta Marte, que transforma a arma do Nathan baseada na combinação que ele tem. Sim, antigamente ela dropava com 1.2% de chance de um inimigo, e agora você consegue uma das cartas mais divertidas do jogo, explorando. Vocês não sabem como eu tô feliz com isso, cara. Sério, isso me dá uma sensação de satisfação e alegria sem fim, e prova que realmente existiram outras pessoas que acharam esse sistema problemático. Por sorte, esse bonitão que fez o mod corrigiu. E pra mim, de novo, alegria sem fim. Sério mesmo, sem fim. Mas não para só por aí. O game agora também te dá muito mais itens de cura. Isso é outra coisa que o Serco pecava um bocado. Os itens de cura eram raríssimos, e as cartas que recuperavam vida eram mais raras ainda, e de monstros muito específicos. Pode esquecer, os monstros agora dropam comida com relativa facilidade, mas não demais pra ponte deixar o jogo completamente trivial. Isso significa que você não precisa ficar camperando num save point a cada 10 segundos, e você pode seguir mais tranquilamente em sua aventura. Imagine uma viagem de 8 horas que você não precisa mais parar em posto de gasolina a cada 5 minutos. E não, não me venham defender que, ah, isso deixa o jogo mais fácil e blá blá blá. Circle tinha problemas de dificuldade graças a essa falta de cura, e isso é um fato, cara. O game não tinha mercador e o drop das coisas era muito baixo. Fim de história. Isso deixa a aventura bem mais jogável agora, e bem mais divertida também, que é o que importa. Dá pra dizer que esse mod de cartas é, de certa forma, irrelevante. Se você usar aquele glitch que libera todas as cartas do jogo, mas, hum hum, eu discordo. Esse mod, acima de qualquer glitch, recompensa a exploração dos cenários com um sistema de cartas super bacana. E isso afeta o gameplay de maneira metroidvanística, algo que usar uma trapacinha não resolveria. Mas, claro, né? Esse mod resolve muita coisa do Circle, mas nada vai conseguir arrumar o level design ruim e o castelo extremamente vertical. Se alguém fizer isso, é mais fácil criar um jogo do zero, né? Porque, pra que vai se dar esse trabalho? Mas o que esse negocinho aqui faz é praticamente essencial pra quem, assim como eu, gostaria muito de gostar de Circle. Posso dizer com confiança que eu jamais quero jogar esse jogo aqui novamente sem essa modificação. E antes que venha algum purista metido à velha guarda aí, chamando todo mundo que não mastiga pedra de Nutella, meu querido, se por acaso algum dia você já instalou algum mod em Skyrim, ou em Doom, ou em GTA, ou o que for, você fez exatamente o que a gente tá fazendo aqui, buscando mais diversão pra si mesmo, ou corrigindo coisas que te incomodam. Além do mais, ninguém é obrigado a jogar esse mod, certo? Ele existe pra deixar o jogo bem mais divertido pra quem valoriza a exploração acima de farmar coisas com chance baixa. Usa quem quer. E falando em usar, deixa eu mostrar como instalar ele. Basicamente, você vai no link do ROM Hacking que tá na descrição e baixa o patch. Bem simples. Lembre-se de extrair os arquivos. Use um programinha como o InRar ou o 7zip, que são gratuitos, se necessário. Depois, entra nesse site aqui com CSS de 1995 e baixa o Lunar IPS Patch. Ele é usado pra patear ROMs com o formato IPS. Eu usei ele pra colocar contínuos no Vampire Killer também, então já usei ele outras vezes. Depois, é só abrir o Lunar, colocar Apply IPS Patch, ir na pasta onde você extrair o mod e clicar em cima dele. Uma nova janelinha aparece, pedindo pra que você ache qual ROM você quer colocar, né? E aí você vai até a sua ROM de Circle of the Moon totalmente legítima e comprada online.com e aplica o patch nela. Prontinho! É só carregar num emulador e se divertir. Caso queira ver se deu certo mesmo, a primeira carta que eu consegui, pelo menos, tá nessa sala aqui. Vai até ali, vê se a carta tá disponível e pronto. É isso. Divirtam-se e aproveitem uma versão melhor de Circle of the Moon.